E olham-me de lado porque sou diferente E olham-me de lado quando sigo em frente E olham-me de lado se estou contente Eu sou o foco principal de toda essa gente E sinto que toda a gente me olha de lado E que as diferenças marcam o meu passado E sei que faço parte do livro arraso Que pela capa hoje eu sou julgado Sou como uma onda logo a ver a mar Perdi a sua espuma e o seu sangue E o meu sangue parece normal Quero ser diferente Tratado de igual E olham-me de lado porque sou diferente E olham-me de lado quando sigo em frente E olham-me de lado se estou contente Eu sou o foco principal de toda essa gente